Dia 9, dia 18, quando fomos ao aeroporto nos deparamos com a situação que a embaixada socorreu-nos, mas neste momento nós queremos regressar, porque este país também encontra-se com as suas enfermidades, com os seus problemas de saúde, nós pedimos encarecidamente que nos ponham na quarentena, mas que seja em Angola, fazemos 15 dias, nós estamos a mais de 15 dias aqui, aguardamos pela ordem do nosso camarada-presidente, do nosso chefe, do nosso comandante, mas nós precisamos de regressar ao nosso país, que seja na quarentena, que seja, nós não aceitamos tudo, mas que seja no nosso país, estamos a ser humilhadas, estamos a ser escorraçadas entre os hotéis, este hotel em que nos encontramos, que a embaixada nos pós, vai fechar, senhor presidente, para onde é que nós vamos, este é o quanto é o quanto até o que nós passamos, senhor presidente, estamos a correr o risco de ser atingidas pela pandemia, senhor presidente, nos resgata que enquanto a essa doença ainda não nos pegou, por favor, nós pedimos enrogarmos encarecidamente, camarada presidente, tu que ex-pai, ex-marido, ex-filho, por favor, meu Deus, por favor, nós te rogamos, a nossa primeira dama, nossa mãe, por favor, nós te pedimos em mamar.